Meu povo, vídeo importante, vídeo extremamente interessante, nova lei dos aluguéis aqui na Argentina. Eu sei que estava todo mundo muito preocupado, mas agora sim, a gente já tinha feito um vídeo sobre isso, só que mudou tudo, né? O Senado não tinha aceitado, então o Senado fez uma nova proposta, já voltou para os deputados, os deputados aprovaram, o Senado aprovou, agora sim está aprovado totalmente e já vai entrar em vigor a nova lei dos aluguéis. Te explicaremos tudo direitinho para que você não caia em nenhuma marmota, então acalma teu coração que aqui tem a informação, até rimou, viu? Até rimou, então cola e fica atento para você saber de tudo. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Sou o Flanegado. Michel Alexandre e Tutanho, nós somos unidos por aí. Meu povo, realmente agora sim, saiu a nova lei dos aluguéis, está todo mundo muito apreensivo com a questão, porque, enfim, a gente viu que estava uma coisa meio complicada, né? A lei que a gente até tinha falado anteriormente, que era aumento de quatro em quatro meses, estava tudo muito complicado, todo mundo muito apreensivo. O Senado recusou totalmente essa oferta, essa proposta, e agora sim saiu, voltou, né? O Senado criou uma nova proposta, foi para os deputados, os deputados já aceitaram, o Senado já aprovou, e sim, é essa a lei que vai entrar em vigência, agora da nova lei dos aluguéis aqui na Argentina, que a gente vai falar agora tudo para vocês. Primeira coisa que tem que ter atenção, é tempo de contrato, né? Tempo de contrato, meu povo, agora vai ficar como já estava, né? Três anos de contrato, vai ser agora sim, vai continuar esse tempo mínimo de contrato, três anos, Alexandre, tá certo, eu quero saber dos aumentos, quais serão os aumentos? Meu povo antes tinha sido de quatro em quatro meses. E era preocupante demais para todos nós, porque a gente sabemos, né? Que você aumenta um aluguel a cada quatro meses, não é algo que todo mundo consegue sustentar. Muito complicada a situação, porém, isso mudou. Foi para as melhores coisas? Até que não, mas é menos ruim, tá entendendo? Então, em vez de ser aumentos agora de quatro em quatro meses, os aumentos vão ser de seis. A cada seis meses. Exatamente, então assim, já pelo menos já vai ser algo mais... Amenizante, 10 centavos, né? Exatamente. E Alexandre e Michele, pelo amor de Deus, é aumento grande, é de 100%, é de 50%? Calmante, não é assim. Os aumentos aqui, meu povo, vão ser de acordo com o índice, eu não vou lembrar o nome do índice agora, mas eu vou colocar aqui escrito, de acordo com esse índice, e vai ser um pouco, entre aspas, não digo que tranquilo, mas menos ruim, tá entendendo? Menos ruim do que estava sendo cotado antes, que realmente a gente ficou bem preocupada, né? E essa, sim, não é a melhor para a gente, mas também não é a pior. Exatamente. E quando a gente fala questão de economia, meu povo, uma dica que a gente sempre gosta de dar, porque quem é liso gosta de economizar, e a gente não é diferente para quem gosta de compras online, existe o Cuponomia, meu povo. Se você não conhece o Cuponomia, você está perdendo tempo, porque é uma plataforma que te dá cashback, e ali cheio do que diabo é cashback, é de volta, rapaz. Você paga o negócio e volta uma porcentagem para você. Sabemos que quando você está se preparando para viajar, você pesquisa, você vai atrás dos melhores preços, e agregando esses melhores preços a um cuponzinho, fica tudo de bom. Só para você ter noção, são mais de duas mil lojas que têm parceria com o Cuponomia, então vale muito a pena. Detalhe, se você se inscrever no link da gente aqui, que está no box de inscrição, você já ganha R$ 5,00, assim, automaticamente. Olha só a maravilha. E quando você acumular R$ 20,00, você já pode sacar o dinheiro, já pode transferir para a sua conta, já pode comprar mais. Comprar você pode o tempo todo, né? Mas você vai ter já R$ 20,00, você pode fazer o que quiser. Então não perde tempo, vai lá e participa também do Cuponomia, que vale muito a pena. Tem muitas lojas que estão incluídas e você pode fazer as suas compras para viajar aqui para a Argentina ou para qualquer lugar. Outra coisa importante também, meu povo, que ficou assim, deu para aliviar muita gente, é a questão de Alexandre. Eu vi que o negócio está ficando feio, porque o pessoal estava cobrando em dólar os aluguéis. Vai ficar em dólar? Essa é uma boa notícia. De acordo com a nova lei, é terminantemente proibido a cobrança de moedas que não sejam a moeda oficial da Argentina. Ou seja, o seu contrato tem que estar em pesos argentinos. Então fica muito atento. Olha direitinho esse contrato. Se a pessoa disser, não, aqui, o contrato está, mas eu quero ir por fora, caia fora, porque é uma furada. É uma furada para entrar, tu imagina depois que você estiver dentro desse apartamento, o que não pode te acontecer. Não aceite pagar em dólar, não aceite pagar em real, tudo em pesos. E eu falo isso, não caia na conversa, como o Michel falou. Ah, você paga em real para facilitar a tua vida. Não faça isso. Não é nada de facilitar, o povo sem sabedesa, e você tem que fugir desse tipo de pessoa. Exatamente. Então cola aqui com o Liso por aí, que a gente sempre está te dando dicas importantes. Nova lei dos aluguéis, resumindo para você entender, é contratos, três anos de contrato, aumentos a cada seis meses, valor do contrato, a moeda do contrato tem que ser em pesos, então fica muito atento e foge de quem te oferecer. Ah, eu alugo, mas não precisa fazer contrato. Isso é uma furada. Você pode se dar mal com isso. É muito possível que em algum momento o negócio dê ruim. E aí a gente sempre fala, se você tem alguma dúvida no contrato, porque, Michel, não estou entendendo esse termo aqui, procura uma pessoa que já seja fluente, uma pessoa da tua confiança, pode ser uma pessoa da tua assessoria, um amigo, faz qualquer coisa para você ter entendimento do que está lá escrito, porque muitas palavras do meu povo, pode até parecer muito parecido com o português, mas podem trazer uma outra conotação. É verdade. Um outro entendimento. Então se você gostou desse vídeo, não esquece de lascar o teu Dei Valor, segue a gente nas nossas redes sociais, no arroba Liso por aí, se você quiser colaborar ainda mais com o nosso canal, hashtag Seja Membro, você se tornando membro, tem acesso a vídeos exclusivos, onde a gente fala muita coisa, que só lá a gente conversa. Então... Só os babados sócios. E íntimos. E íntimos, verdade. Muita coisa assim, pessoal da gente. Então, meu povo, lembrando que toda sexta-feira tem live, eu, Michel, do Tânio, Caramelo Sensação, conversando com vocês, tirando todas as dúvidas, viu? Isso, meu povo. Um grande abraço. Valeu, meu povo. Amém. 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 Amém.